E você que está aqui na Capital já tem planos para hoje e para os próximos dias? Se a resposta for não, eu tenho uma ótima dica para você. É que começou hoje o Festival Gastronômico aqui de Curitiba. Até o dia 1º de outubro, 52 restaurantes da Capital vão oferecer um menu completo a preços fixos. Olha só! Na cozinha, os preparativos para o Festival Gastronômico estão a todo vapor. No restaurante Limoeiro, os clientes poderão escolher entre duas opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa. Entre os destaques para o festival, estão o dadinho de tapioca com queijo coalho, geleia de abacaxi e pimenta como opção de entrada. Bolo com creme de limão e calda de casca de limão para a sobremesa. E o prato principal que promete surpreender é esse delicioso ravioli com recheio de cordeiro. Gente, olha só que apresentação caprichada de encher os olhos. A ideia do festival é justamente essa, que as pessoas tenham uma experiência completa com entrada, prato principal e sobremesa. A aposta aqui do restaurante Limoeiro é esse ravioli de cordeiro, que eu, é claro, vou ter que experimentar para te dizer, então, como é que ficou esse prato, feito com todo carinho pela Chef Vânia. Olha, massa super levinha, o cordeiro, assim, um sabor inexplicável. Vale a pena, viu? Aprovadíssimo. Bastante tradicional em Curitiba, o restaurante Limoeiro está entre os 52 participantes da primeira edição do Festival Gastronômico. Nos preparamos bem, estamos aqui bem afiados, todo mundo está bem, com muita vontade de fazer um trabalho bacana. É um laboratório para a gente testar novos pratos e também atrair novos clientes. O Festival Gastronômico é uma iniciativa da revista Top View e da Rádio Jovem Pan. Durante o evento, os restaurantes participantes vão oferecer uma experiência completa aos clientes, com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos R$ 89,90, R$ 129,90 ou R$ 159,90. A ideia é trazer muitas pessoas para dentro dos restaurantes, para que eles tenham essa primeira experiência. E esses restaurantes são restaurantes franceses, italianos, tem restaurante árabe, tem restaurante que serve comidas contemporâneas, tem de tudo um pouco. Comfort food, então as pessoas vão ter uma experiência muito bacana. Para quem gosta de comida árabe, uma das opções é o restaurante Barakias, que preparou um cardápio para o almoço e outro para o jantar. À noite, os clientes vão saborear o famoso pão sírio com mix de pastas na entrada. Já o prato principal traz um mix com as principais delícias dessa culinária. Olha gente, esse aqui é o combinado Barakias, um prato super bem servido, tem kibicru, kibifrito, mini kafta, esfirra e charuto. Ou seja, uma boa pedida para quem gosta de culinária árabe. Ah, e tem ainda a sobremesa, uma mini coalhada super saborosa. Bastante conhecido do público curitibano, o restaurante Barakias tem quatro lojas na cidade. Três delas participando do festival. A gente apostou nesses pratos que trazem um pouquinho da história do restaurante, um pouquinho dessa culinária. E faz com que a pessoa consiga aí provar um pouquinho de cada coisa. E com certeza a gente espera que venham muitos clientes, que eles adorem, que eles voltem para a nossa casa. Experimentem todo o nosso menu gourmet que a gente pode proporcionar também. Essa é a primeira edição, agora em 2023, a partir de 2024 ele passa a ter duas edições. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Ele é formado por mostras, então ele é um festival gastronômico de Curitiba. A nossa intenção é que ele se torne realmente o grande festival de gastronomia da cidade e que todos os restaurantes e operações gastronômicas sejam embarcados no festival. E aí, ficou curioso? O Lucas eu já vi que sim, viu? A gente tem uma dica ainda mais legal para vocês, que é esse guia aqui com todas as opções dos 52 restaurantes. Você pode encontrar em qualquer um dos participantes e aqui você pode escolher aí qual que é a melhor opção. Eu, por exemplo, que sou vegetariana, já encontrei aqui vários, viu Lucas? Que eu vou poder ir e aproveitar por um preço muito bacana, uma iniciativa realmente muito legal. Eu já parei aqui na parte que mostra massas e carnes e já fiquei aqui com água na boca, viu? Esse horário tem muita gente jantando em casa, agora são 7 horas e 37 minutos, já bateu aquela fome, viu? É isso. E esse site que aparece aí na tela, vocês também tem todas essas informações e esse guia completo, então, é imperdível. E você que está aqui na capital já tem planos para hoje e para os próximos dias? Se a resposta for não, eu tenho uma ótima dica para você. É que começou hoje o Festival Gastronômico aqui de Curitiba. Até o dia 1º de outubro, 52 restaurantes da capital vão oferecer um menu completo a preços fixos. Olha só. Na cozinha, os preparativos para o Festival Gastronômico estão a todo vapor. No restaurante Limoeiro, os clientes poderão escolher entre duas opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa. Entre os destaques para o festival estão o dadinho de tapioca com queijo coalho, geleia de abacaxi e pimenta como opção de entrada. Bolo com creme de limão e calda de casca de limão para a sobremesa. E o prato principal que promete surpreender é esse delicioso ravioli com recheio de cordeiro. Gente, olha só que apresentação caprichada de encher os olhos. A ideia do festival é justamente essa, que as pessoas tenham uma experiência completa com entrada, prato principal e sobremesa. A aposta aqui do restaurante Limoeiro é esse ravioli de cordeiro, que eu, é claro, vou ter que experimentar para te dizer, então, como é que ficou esse prato feito com todo carinho pela chefe Vânia. Olha, massa super levinha, o cordeiro, assim, um sabor inexplicável. Vale a pena, viu? Aprovadíssimo. Bastante tradicional em Curitiba, o restaurante Limoeiro está entre os 52 participantes da primeira edição do Festival Gastronômico. Nos preparamos bem, estamos aqui bem afiados, todo mundo está bem, com muita vontade de fazer um trabalho bacana. É um laboratório para a gente testar novos pratos e também atrair novos clientes. O Festival Gastronômico é uma iniciativa da revista Top View e da Rádio Jovem Pan. Durante o evento, os restaurantes participantes vão oferecer uma experiência completa aos clientes, com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos. R$ 89,90, R$ 129,90 ou R$ 159,90. A ideia é trazer muitas pessoas para dentro dos restaurantes, para que eles tenham essa primeira experiência. Esse restaurante são restaurantes franceses, italianos, tem restaurante árabe, tem restaurante que serve comidas contemporâneas, tem de tudo um pouco. Comfort food, então as pessoas vão ter uma experiência muito bacana. Para quem gosta de comida árabe, uma das opções é o restaurante Barakias, que preparou um cardápio para o almoço e outro para o jantar. À noite, os clientes vão saborear o famoso pão sírio com mix de pastas na entrada. Já o prato principal traz um mix com as principais delícias dessa culinária. Olha gente, esse aqui é o combinado Barakias, um prato super bem servido. Tem quibe cru, quibe frito, mini kafta, esfirra e charuto. Ou seja, uma boa pedida para quem gosta de culinária árabe. Ah, e tem ainda a sobremesa, uma mini coalhada super saborosa. Bastante conhecido do público curitibano, o restaurante Barakias tem quatro lojas na cidade, três delas participando do festival. A gente apostou nesses pratos que trazem um pouquinho da história do restaurante, um pouquinho dessa culinária. E faz com que a pessoa consiga aí provar um pouquinho de cada coisa. E com certeza a gente espera que venham muitos clientes, que eles adorem, que eles voltem para a nossa casa. Experimentem todo o nosso menu aí gourmet, que a gente pode proporcionar também. Essa é a primeira edição, agora em 2023. A partir de 2024 ele passa a ter duas edições. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Ele é formado por mostras. Então, ele é um festival gastronômico de Curitiba. A nossa intenção é que ele se torne realmente o grande festival de gastronomia da cidade e que todos os restaurantes e operações gastronômicas sejam embarcados no festival. E aí, ficou curioso? O Lucas, eu já vi que sim, viu? A gente tem uma dica ainda mais legal para vocês, que é esse guia aqui com todas as opções dos 52 restaurantes. Você pode encontrar em qualquer um dos participantes. E aqui você pode escolher aí qual que é a melhor opção. Eu, por exemplo, que sou vegetariana, já encontrei aqui vários, viu, Lucas? Que eu vou poder ir e aproveitar por um preço muito bacana, uma iniciativa realmente muito legal. Eu já parei aqui na parte que mostra massas e carnes e já fiquei aqui com água na boca, viu? Esse horário tem muita gente jantando em casa. Agora são 7 horas e 37 minutos. Já bateu aquela fome, viu? É isso. E esse site que aparece aí na tela, vocês também têm todas essas informações. E esse guia completo, então, tá imperdível.